Valeu! Ah, agora se aparece Espérate que nos reparemos Ok Valeu! Sim! Valeu! Valeu! Mira, prefiero tener tres piedras aquí Valeu! 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 No es por aquí Pero al menos pillo esto Valeu! 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 A seguir por o caminho. A seguir por aí. A seguir. Vale, aqui está la cueva. Vale, aqui está. Vale, aqui está. Vale, aqui está. ¿Mueran? Joder. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hostia, no puedo, ¿eh? Buena beta. Vamos lá. 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 o caminho acho que por aqui não é me dá a mim não queria eu vou Estou aqui? Vale, sim Estou aqui Certo, aqui esquivar no Aqui que no te ve Estou aqui 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 Estou aqui